Veja o que aconteceu no mercado hoje no Minuto B3. A arrecadação federal teve recorde em julho, chegando a R$ 231,04 bilhões. Esse valor representa um aumento de 9,55% em relação a julho de 2023. A Receita Federal apresentou os principais indicadores macroeconômicos que ajudam a explicar esse desempenho, resultado do comportamento da atividade produtiva e pela tributação dos fundos exclusivos, a atualização de bens e direitos no exterior, além do retorno da tributação do PIS e COFINS sobre combustíveis. Obrigada por acompanhar o Minuto B3 de hoje. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!